O calcente dos agendamentos de consulta de retorno na Vila Maria e Vila Guilherme surgiu numa ação direta do Conselho Gestor da Unidade Básica, pensando nas ações de comunicação com a população usuária do SUS no território. O reflexo disso foi ampliação e melhoria desse acesso através desses agendamentos por telefone onde o paciente ligava e marcava a consulta conforme a sua disponibilidade, conforme a sua agenda e a agenda do médico. E com isso a gente conseguiu diminuir o absenteísmo, as consultas e também a perda primária das consultas porque os pacientes conseguiam ligar via telefone e conseguiam fazer esse agendamento e conseguiam desmarcar e agendar conforme a sua disponibilidade de tempo e horário. No enfrentamento da pandemia, cerca de 52 mil pacientes foram inativados em fila de espera. Isso quer dizer que 52 mil pacientes deixaram de comparecer na Unidade Básica de Saúde para fazer o agendamento e só compareceram no dia do atendimento em si, com o médico especialista. O call center é utilizado pelo usuário como mais uma opção para marcação de consulta de retorno através de telefone sem precisar se deslocar até a unidade do Hospital Dia da Rede Horacerta Vila Guilherme e assim reduzindo o tempo e otimizando o seu dia. O serviço tem horário orientado constantemente os usuários quanto à importância e à necessidade de realizar o agendamento através dos meios tecnológicos, levando em consideração também devido à atual pandemia de Covid-19. Além do agendamento, oferecemos acompanhamento e gerenciamento de seus procedimentos agendados ou pré-agendados. Você também pode marcar, desmarcar e cancelar ou confirmar ou agendar uma nova data.